A economia volta a caminhar e ganha ritmo. Os números revelam que a desigualdade de renda, agravada durante a crise, recuperou os níveis do início do primeiro semestre do ano passado. A classe média cresceu 2,5% em julho de 2009, em relação ao mesmo período de 2008. E os mais pobres foram os menos afetados pelo vendaval econômico. Esta realidade faz nascer na economia brasileira um novo mercado de micro-seguros, segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas, cada vez mais brasileiros de baixa renda conseguem apertar o orçamento para garantir proteção nos momentos difíceis. A pessoa de baixa renda está próximo do seu nível de subsistência. Pobres precisam mais de seguro do que pessoas de renda mais alta, porque eles são pobres. O seguro é justamente o micro-seguro, essa rede de proteção social que é oferecida para as pessoas em caso de doença, desemprego, roubo, incêndio, morte de um familiar, para as famílias não se desestruturarem. Mas a concentração dos seguros no Brasil é indiscutível. O micro-seguro é um serviço de luxo. Só 16% da população tem acesso a algum seguro. E a saúde é o principal investimento da população, responsável por 12,9% dos contratos. Seguros mais simples, que garantem apenas consultas e exames, são os mais procurados pelas classes C e D. Nos últimos dois anos, nós estamos notando que a nossa carteira praticamente duplicou. Essa classe, que é o nosso nicho de mercado, está justamente no mercado para consumir, inclusive, os planos de saúde. Seu Fernando passou dois anos sem plano de saúde, até que descobriu uma alternativa que coube na aposentadoria. Gostaria de ter um plano com um quarto, conforme eu já tive. Esse está resolvendo. Me sinto mais seguro.